Primeiro, a gente gostaria de agradecer o convite para a gente gravar esse vídeo aqui, apresentando o nosso site, que é o www.materias.life, e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da potencialidade desse nosso banco de dados. Vamos lá? Aqui na nossa home, a gente tem um How It Works aqui. Se a gente clicar aqui, a gente vai para o videozinho, esse vídeo está em inglês, na verdade o site está todo em inglês, porque essa linguagem aí da infraestrutura e da metalurgia, ela é uma linguagem de interesse de todos, no mundo todo. Para acessar, a gente pede um cadastro, e isso serve para a gente não só entender a quem a gente está conseguindo atingir, mas também serve para a gente, a cada novo post que a gente faz, a gente envia um e-mail avisando a pessoa que a gente publicou aquele novo case. Na nossa vitrine, a gente tem aqui os oito cases interessantes, ou que tem a ver com o dado momento que a gente queira passar, e selecionados por nós para serem apresentados. E aqui temos os cases mais recentes, e se a gente quiser direto entrar num case para ver, a gente pode, ah, então eu quero ver essa corrosão integrando lá nessa chapa de 304, a Sunox 304. E aí a gente clica aqui no View. No View você vai clicar em cima dele e ele vai abrir o case. Se você, nesse momento, ainda não tiver se cadastrado, o que vai acontecer é que ele vai pedir para você se cadastrar. Bom, aí a gente tem aqui o ML15, corrosão intergranular de chapas de 304, S e S, estendestil, então ácido inoxidável 304. Esse 304, como a gente pode ver aqui, aqui nesse campo aqui, esse Mzinho de material, mostra que é um ácido inox austenítico. E aqui tem duas designações dele. Uma da UNS, que é um número internacional, dele é uma designação, tipo mais I, S, A, R, apenas com base em composição química. E a gente tem aqui uma STM. Então, esse material, essa chapa, ela era de ASTMA 240 no grau 304. E aqui está a composição química. Essa composição química, esse chemistry aqui, é a composição química com percentual em peso. É uma composição química desta chapa. É muito importante a gente entender que quando a gente fala de composição química dos materiais, a gente tem as composições químicas especificadas. Então, você tem uma faixa de composições químicas e você tem a composição química real, actual, que em inglês é a real, que é a composição exatamente daquele material. Nesse caso, esse material tem um teor de carbono 0,05, um teor de silício 0,5, um teor de manganês de 1,75, enxofre e fósforo, que são as impurezas, que estão ali em limites aceitáveis. A gente tem 18,03 de cromo, 8,19 de níquel, 0,25 de molibdênio, 0,36 de cobre. Então, a gente está vendo que esse é o próprio material, 18,8, um ácido nox-austenístico 304, ele é um 18,8. Ele não tem molibdênio, se ele tivesse molibdênio, ele teria uma resistência a PIT maior, ele poderia passar para um outro grau, por exemplo, o 316, que tem aí de 2% a 3% de molibdênio. Então, vocês veem, um material que tem 2% a 3% de molibdênio, é um 316. Só que, quando eu fizer a análise química daquele 316, eu tenho que dizer exatamente qual é o teor de molibdênio que ele tem. 2,2, 2,5. Enquanto eu tenho uma especificação, eu tenho uma faixa. O real é exatamente o que o material tem. Nesse nosso banco de dados, todas as composições químicas que a gente tem foram efetivamente medidas. Então, a gente tem sempre a composição química daquela liga especificamente. A gente tem o AP aqui, que é a aplicação. A aplicação, esse aqui era um duto, uma chapa de um duto que trabalha em alta temperatura, numa planta de aproveitamento de calor, numa refinaria. Então, a gente vê que esse material, ele trabalhou a química. Então, ele é um material que, se você olhar lá em cima, ele tem 0,05 de carbono. Um aço inox austenítico, que fosse de um grau de baixo carbono, um low carbon, se fosse um grau L, por exemplo, ele teria no máximo 0,03. Então, ele é um grau estanda. Ele não é um grau de baixo carbono. Então, eu tenho a aplicação e eu tenho o produto. Aqui mostra que essa chapa tem espessura de 1 quarto, 6 milímetros de espessura. E aí tem essa coisa também. O pessoal me perguntou por que a gente não coloca todas as medidas no sistema internacional. que é nacional. O que é isso? Será que 1,8 é 3 milímetros, 1,4 é 6 milímetros? Na verdade, não é. 1,8 é 3,2 milímetros. Mas a gente até ia fazer todas as conversões, Mas a gente percebeu que acabava a gente não tendo aquele material naquela forma comercial. Por quê? Porque ele foi uma chapa comprada como uma chapa de um quadro de espessura. Então a gente optou por deixar a dimensão com o sistema que aquele material, aquele produto foi adquirido. Então voltando lá no nosso produto, é uma chapa laminada com um quadro de espessura. E aí o que a gente tem? A gente está vendo aqui, essa carinha aqui é a carinha que mostra a corrosão intergranular dessa chapa. Mais ou menos é o que mostra o título aqui. Essa imagem aqui é uma imagem de uma metalografia por microscópia ótica do material que foi caracterizado sem ataque. Ele não sofreu ataque e isso que a gente vê revelando aqui os grãos do material é o processo corrosivo. Então essa aqui é a superfície do material e a gente está vendo aqui que ele teve um processo corrosivo intergranular. Tanto que até faltam alguns grãos que os grãos já caíram fora. Essa foto não mostra uma microestrutura. Essa foto está mostrando um dano. Aqui embaixo da foto tem uma legenda. Micrografia da seção transversal da chapa como polida próxima à superfície. O material apresenta corrosão intergranular e alguns grãos foram perdidos. Essa escala que a gente vê aqui, 150 microns, dá a ideia da ampliação que você bateu a foto. Hoje em dia não dá mais para a gente botar quantas vezes foi, porque a gente tem uma variação tão grande de tamanhos do digital que é importante você colocar uma referência que não se modifique dependendo da forma como você está observando. Então está aqui, 150 microns, é esse tamanho que a gente está vendo na escala. A microestrutura do material que não está sendo revelada aqui, mas que se a gente andar aqui na setinha, a gente vai começar a ver as setinhas que os dois lados estão mostrando. Essa aqui é a microestrutura no centro da chapa. Mostra grãos e que é aqui axiais austeníticos. Então a gente vê aqui os grãos e fala que tem ferita delta em linhas. Esses stringers são essas linhas aqui que a gente tem de ferita delta no material. Esse é um aço inox e o aço inox acaba tendo uma microestrutura que os austeníticos, em geral, eles formam um pouquinho de ferita delta. A ferita delta é retida lá durante a solidificação e ela acaba permanecendo no material. Tem uma precipitação em contorno de grão e essa precipitação é uma precipitação de carboneto de cromo e ela se chama sensitização. Ela se chama sensitização porque o material acaba reduzindo a resistência à corrosão. Então se ele tem 18% de cromo e os contornos estão repletos de carbonetos, isso significa que eu tenho menos cromo em solução. Esse PR aqui são as propriedades. Então para esse material a gente mediu a dureza, a dureza deu aqui 84 ropa B. Então ela é uma planta de aproveitamento de calor e estou colocando aqui na observação um pequeno histórico. Do que aconteceu? Então esses dutos da planta de recuperação de calor, eles estavam operando a 485 gramas. E após vários anos em serviço, o material começou a apresentar um dano local e o pessoal quis reparar. E quis reparar por solda. E na hora que eles fizeram o reparo, diversas trincas apareceram adjacentes às regiões de solda. A análise metalúrgica indicou que a chapa tinha sido sensitizada durante o serviço e sofreu várias regiões de corrosão intergranular na superfície. E as tensões impostas durante o reparo nessas regiões fragilizadas abriram as trincas. E isso a gente vai observar à medida que a gente for caminhando aqui. A gente vai observar nas fotos todos os danos que a gente encontrou. Então está vendo? Aqui está mostrando apenas a microestrutura do material no centro da chapa, onde a gente vê os grãos do material, aquelas pequenas linhas de ferrita delta e precipitações em contornos de grão. E aí a gente vai vendo aqui também a superfície do material, uma região da superfície onde o material está com processo corrosivo e já tem algumas trincas, porque o material fica fragilizado e aí qualquer tensãozinha faz o material ir perdendo os grãos. Então aqui mostra uma ampliação um pouco maior. Isso aqui que está sendo revelado, a gente olha que essa aqui é uma micrografia sem ataque, então ela é um S-polis, aqui já com ataque. Então você está vendo a diferença do material 150 microns aqui e 150 microns aqui. E você vê que o material sem ataque, você não revelou a estrutura do material, você só está revelando as regiões que têm corrosão. Na hora que você dá o ataque, aí você começa a ver máculas do material, você começa a ver a estrutura do material e também então as regiões que já estão todas coroídas e soltando os grãos. Esse aqui é um aspecto macroscópico que é visto de cima com líquido penetrante. Líquido penetrante é um ensaio não destrutivo para você pegar trincas. E aí a gente vê aqui que estão os cordões de solda e aqui na lateral do material estão as trincas que foram detetadas durante o reparo. Quando a gente observa em corte, a gente vê que aqui está a região da solda e aqui estão as trincas que foram geradas, não porque a solda tenha causado um trincamento ou uma corrosão, mas porque a solda foi realizada em cima de uma região que já estava com um processo de corrosão intergranular bem intenso. E aí, o material já corroído pelos contornos de grão, a solda apenas abriu aquela trinta. E essas trincas são justamente as que aparecem lá em cima aflorando no ensaio líquido penetrante. E aqui a zona termicamente afetada do material, mais trincas e maior ampliação. Aqui é exatamente a zona de ligação entre o metal de solda e o metal de base. Como esse material é austenítico, ele não tem grandes transformações na zona termicamente afetada. E principalmente porque não teve crescimento de grão, porque já estava com corrosão intergranular. Então, nem daria para os grãos terem crescido, porque já estava todo coroído. Para qualquer ML, que é o case nosso, a gente tem um título, a gente tem as características aqui do material M, do produto, uma chapa laminada, da aplicação aqui numa refinaria, e aqui eu tenho uma condição do material, que eu vou falar daqui a pouco. A condição, nesse caso, é a condição de um material com corrosão intergranular. Aqui embaixo a gente tem todas as imagens associadas. Todas as imagens associadas a esse mesmo case. Esse é um case que mostrou um processo de corrosão intergranular. Óbvio que as trincas abriram mesmo por conta da solda, porque esse processo de corrosão intergranular, que vai acontecendo na superfície do material, ele pode simplesmente ir dando uma perda de espessura. Por quê? Porque vão caindo os grãos do material e ele vai, então, sofrendo um afinamento. Bom, se eu quiser agora fazer uma procura, eu entro aqui no título. Sempre que eu entro no título, na Tires Life ali, ele vai voltar para a homepage. E agora, eu tenho o seguinte, eu posso fazer uma procura por palavra-chave. Então, as suas palavras-chave têm que ser em inglês. Então, eu vou colocar aqui o crack e dar uma procura. Aguardo um pouquinho e ele vai me mostrar todos os cases que, de alguma forma, têm a palavra crack. Então, todos os que estão mostrando trincas. E aí, eu venho aqui e tenho todos os cases. Vou ver quantos que ele está me dizendo aqui. Ele está me dizendo que eu tenho 1.198 imagens mostrando trincas, de alguma forma. E, se eu quiser ver qualquer uma delas, eu posso simplesmente entrar aqui. Bom, eu quero ver essa trinca aqui. Uma trinca qualquer. Pronto. Essa trinca aqui é uma trinca de hidrogênio em parafusos submarinos. Aí, eu vou, aperto o View. E, no View, ele vai, então, me mostrar o case. E aí, de novo, temos lá. Esse é o ML77, de junho de 2018. E essa trinca que a gente está vendo aqui é uma trinca de hidrogênio em parafusos submarinos. De novo, eu tenho aqui o material, que é um aço baixa liga de médio carbono, tipo 4340. Uma composição química aqui. A gente sabe que o 4340 é um material que tem 0,4 de carbono. E ele tem cromo, níquel e molibdênio. Então, a gente vai vendo aqui o cromo 0,78, o níquel 1,77 e o molibdênio 0,23. Esse é um aço baixa liga, e um aço baixa liga que é para tratamento térmico. Então, por isso é que ele é um material que se espera uma alta resistência. Parafusos, a gente sempre espera que ele tenha um limite elástico um pouquinho mais alto, que é para ele poder resistir a um pré-aperto. Mas, nesse caso, o 4340 não é um material que normalmente se coloque em ambientes submarinos. E, talvez até por isso, tenha ocorrido esse tipo de trincamento. Daqui a pouco, a gente vê aqui, então, a aplicação. A gente vê que ele é um parafuso que é usado na indústria de óleo e gás. É um parafuso de duas polegadas de diâmetro nominal. Está aqui o nominal da ameta, e tinha 275 milímetros de comprimento. Embaixo do título, a gente sempre tem aqui o que é o material, o que é o produto, o que é a aplicação e o que é a condição. E, embaixo da foto, a gente tem sempre aqui o que é um método de captura, que é o Capture Method, que a gente usou, e o que está em foco nessa foto, que a gente chamou de Detail Focus. E, aqui, estou mostrando trincas. E, aqui tem, então, a descrição, uma micrografia da seção longitudinal do parafuso, como polido, apresentando trincas frágeis, transversais ao eixo do parafuso. Então, a gente vai olhar aqui embaixo, e a gente vai começar a entender até melhor, porque ali é uma foto de microscopia. E as fotos de microscopia são com alto aumento. E, para a gente ter uma ideia boa de como era o material, a gente tem, então, umas fotos de menor ampliação. Então, tem aqui, por exemplo, a foto do parafuso rompido. E a gente vê que ele rompeu exatamente aqui no meio dos filetes. E, aqui, está mostrando que várias outras trincas tinham em filetes paralelos. Outra foto, mostrando detalhes daquelas trincas no fundo dos filetes. E, aqui, a fratura. Então, a gente está vendo aqui uma fratura do material, uma fratura que não revela nenhum tipo de afinamento. A gente vê a fratura sem ter uma redução por um afinamento do material. E, aqui, a gente vê uma fratura com várias trincas secundárias aqui. A gente já suspeita de algum tipo de fragilização do material. E, aqui, então, numa sessão em corte, quando a gente tem a macrografia na sessão longitudinal, a gente vê, então, várias trincas no material, algumas associadas aos filetes, como esse aqui, e algumas já de propagações lá no meio do material. A gente olha aqui múltiplas trincas. Aqui, também, é uma macrografia com uma ampliação um pouquinho maior. Então, aqui, eu estou vendo 4 milímetros de escala. E eu estou enxergando, então, várias trincas no material. Aqui, já é uma micrografia sem ataque, a partir do fundo do filete. E, agora, depois que eu fiz um ataque químico, eu olho de novo aqui no fundo do filete. Então, essa é uma microestrutura martensita revenida. Eu vejo algumas linhas aqui mais brancas. Essas linhas são linhas de segregação no material. E, quando eu observo aqui as propriedades do material, eu vejo que ele é um material que tem uma tensão limite de escoamento. Então, esse é o EUDE strain de 1022 MPa, que é bastante alta. E eu tenho um Ultimate Strain, que é a tensão limite de resistência, de 1.124 MPa, muito alta. Com um alongamento percentual aqui, que nem é ruim, 20%, o material com essa classe de propriedades. E uma redução de área, 59%, uma redução de área em material que tem uma característica útil. Esses ensaios são ensaios. Esse ensaio foi feito já no laboratório. Então, ele não estava em operação mais. Então, ele saiu de campo, foi para o laboratório, foram feitas as análises, foi usinado no corpo de prova e foi feito um ensaio de tração. Foi feita a dureza também, que é uma dureza alta para esse material, 35 rocos C. E a gente viu também que existiam bandas de segregação. E nessas bandas de segregação, por exemplo, esse material aqui, ele chegou a ter 458 víquias. Então, 35 rocos C dá em torno de 350 víquias. Mas nas bandas, ele teve quase 50% a mais de dureza. Então, são bandas duras dentro do material. Então, está colocando fora da banda, em torno de 360 víquias, que é parecido com a dureza macroscópica do material. Mas dentro da banda, uma micro dureza, e como é que a gente diz que é micro dureza? A carga ali é de 50 gramas. A gente vê que ele teve uma dureza muito maior. E aqui tem a pequena historinha que a gente conta sobre esse material. Vários desses, não é? Festiners, eles estavam trabalhando, os Festiners são os fixadores. Eles estavam trabalhando em condições submarinas durante alguns anos. E quebraram, de uma forma frágil, com trincas iniciando dos fundos dos filetes. E também trincas secundárias longitudinais. A gente tem que pensar o seguinte, quando um parafuso é apertado, eu estou criando uma tensão nessa direção. Então, se eu tenho trincas na mesma direção da tensão, sugere que elas não tenham sido motivadas pela tensão. Isso é importante, principalmente quando a gente tem hidrogênio. Hidrogênio, ele busca muito mais microestruturas endurecidas do que regiões tensionadas. Ele também busca regiões tensionadas. Mas ele acaba sendo aprisionado em regiões mais endurecidas. Regiões, em geral, essas regiões com segregações são também regiões onde eu tenho inclusões no material. e o hidrogênio tende a ficar nessas bandas longitudinais aí. As trincas são intergranulares e transgranulares, tipicamente assistidas pelo hidrogênio gerado pela proteção catódica. Por quê? Mesmo que a gente, no mar, a gente não tenha um componente diretamente com proteção catódica, seja por anode de sacrifício ou seja por uma corrente impressa, os equipamentos podem estar conectados em equipamentos que vão conferir uma proteção catódica e acabam recebendo aquela corrente e essa corrente é utilizada nos processos de redução da água. E uma das reduções é a redução do hidrogênio. Esse hidrogênio atômico pode penetrar no material e, dependendo da dureza dele, ele pode trincar o material. Nesse caso aqui, a dureza está bem próxima do limite em ambientes submarinos, 35 o por C é a dureza máxima que você pode colocar o material. Mas a gente está vendo aqui que, além da dureza macroscópica, 35 o por C, a gente também tem algumas durezas microscópicas muito mais elevadas. Acaba o material falhando, frágil, depois de algum tempo, porque precisou o hidrogênio penetrar no material e encharcar o material para ele poder fragilizar. Então, está lá as trincas, são intergranulares e transgranulares, tipicamente assistidas pelo hidrogênio gerado da proteção catódica e, apesar da dureza macroscópica não ser maior do que 35, o que é o normalmente exigido pelos códigos, a presença dessas segregações e mais, o fato desse material ter 1,77 de níquel, o níquel é um elemento que permite uma retenção de austenita. E essa retenção de austenita, ela pode criar estruturas que não sejam estáveis na presença do hidrogênio. E essas estruturas, elas podem se transformar e elas podem, inclusive, fazer o material vir a falhar pelo hidrogênio. Então, essas bandas de segregação, elas contribuíram para durezas locais muito altas e estruturas que podem ser estruturas não redemidas, que é o caso da austenita retida, que acaba sendo transformada em martensita e é extremamente suscetível à fragilização. Então, eu tenho esse outro case, está vendo? E a gente vê que essas imagens que a gente começa a enxergar, realmente, essas imagens, elas vão contando histórias para a gente. Trincas que são geradas pelo hidrogênio, trincas que não têm relação direta com tensões, mas têm a ver com estruturas, características morfológicas das trincas. Então, esse site, que é o Banco de Dados, ele realmente traz um mundo de possibilidades para a gente investigar, para a gente analisar. Cada case, ele pode servir para te despertar uma curiosidade, ele pode servir para ser uma referência de algo similar ao que você encontra no seu trabalho, na literatura. Então, a gente vai vendo as microestruturas, a gente vendo a microdureza. Se você observar essa foto, essa foto tem 50 microns de barra. Essa é uma foto que foi batida em alta ampliação. Essa estrutura que a gente está enxergando é uma microestrutura martensítica. E a gente vê que aqui tem uma região um pouquinho mais clarinha. E essa região um pouquinho mais clarinha, ela é uma região que foi atacada de forma diferente. Nesse caso, observa, aqui no meu Capture Method, eu tenho que o material é uma micrografia que foi atacada um nital. Então, o nital é o agente que corroeu o material e revelou a estrutura. E a gente vê que nessa banda aqui, nessa linha, o ataque está diferente. E o ataque está diferente porque, de fato, alguma coisa é diferente. Se a gente olhar a microestrutura, a gente vai ver que a microestrutura é muito similar. o que é diferente nesse caso aqui é a composição química. E essa composição química, provavelmente, um carboninho um pouco mais alto ali, ela mostra que essa linha de microdurezas, ela está mostrando durezas aqui de 466, 447, 460 víquias, enquanto que essa outra linha aqui, lateral de durezas, ela está mostrando identações que têm valores de 358, 360, 362 víquias. Então, você vê, é a mesma microestrutura martensítica, mas ela está com uma banda de segregação e essa banda de segregação, nesse caso, é provavelmente uma banda mais rica em carbono. Por isso, ela me dá durezas diferenciadas. Então, aí você vai vendo como o próprio título da nossa apresentação hoje, imagens, que contam histórias. E esse site, ele traz muitas possibilidades, não só para quem está interessado numa parte de usar como referência, mas também para quem está interessado em fazer análise. Então, eu vou mostrar para vocês algumas potencialidades. Clicando aqui de novo no título, a gente chega aqui na Home. e agora eu posso ver o seguinte, eu quero ver que tipo de material. Bom, eu entro aqui no material, clico, e aí aqui vai me mostrar que eu tenho ligas ferrosas, ligas não ferrosas e combinações. Vamos aqui no mais fácil, ligas ferrosas. Dentre as ligas ferrosas, eu tenho os aços ao carbono, os ferros fundidos, aços de alta liga, aços de baixa liga. Aqui essa sequência ela está por ordem alfabética. Então, dentro dos aços ao carbono, quais são os tipos de aços ao carbono que eu tenho? Eu tenho aços de baixo carbono, médio carbono e alto carbono. Existem três formas de você abrir essa procura. Você pode clicar na lupa, como a gente fez antes, quando a gente fez uma procura de uma palavra. Você pode clicar aqui que ficou vermelhinho, que é a entrada aqui, com uma lupinha também. Ou você pode, em qualquer parte do campo, você pode clicar duas vezes. Quando você clicar duas vezes, ele vai ter o mesmo efeito. Então, eu peguei vários cases que têm aços de baixo carbono. Se a gente olhar os aços de baixo carbono, a gente vai ver que as estruturas tendem a ser estruturas ferritico-perlíticas. Por quê? Porque são aços ao carbono de baixo carbono. Então, são estruturas que, em geral, tendem a ser ferritico-perlíticas. Quer ver qualquer uma delas, dá dois cliques no view e você vai entrar. Então, um aço ao carbono utilizado em um espelho de uma caldeira. Microestrutura, a gente vê de novo. Esse material aqui é o quê? É um A15-65, que é um aço que eu tenho aqui, é um low-carbon steel e eu tenho aqui a composição química. Observe, você não disse que é um aço carbono? É um aço carbono. Então, eu tenho 0.22 de carbono, 0.22 de silício, 0.80 de manganês, 0.018 de fósforo, 0.008 de enxofre, 0.02 de cromo, 0.01 de cobre. Ué, mas esse aço carbono, como é que ele tem tanto elemento? A gente tem que sempre pensar que um aço carbono, ele não é só a liga ferro-carbono, ele tem todos os elementos que você adicionou para ele poder ser fabricado e a gente tem então os desoxidantes, os desulfurantes e ele tem também as impurezas que ele trouxe com ele, principalmente o enxofre fósforo. Então, eu tenho alumínio, manganês e silício, são agentes que eu costumo adicionar no aço. Para facilitar a fabricação, eu tenho as impurezas que eu procuro minimizar, colocar em teorias bem baixas e eu tenho alguns elementos residuais, nesse caso, por exemplo, 0,02 de cromo e 0,01 de cobre são elementos residuais apenas. Em geral, no aço carbono, o somatório dos residuais não atinge 0,5% em peso. Então, esse é um aço carbono, está lá qual é a aplicação, qual é o produto, era uma chapa de uma poligada de espessura, qual é a microestrutura, é uma microestrutura ferrítica, perlítica, ferrita é o branquinho, a perlita, elas são essas colônias aqui, que estão bandeadas, estão bandeadas por quê? porque esse material é uma chapa laminada, ela não está encruada, ela está bandeada, o encruamento mostraria os grãos do material amassados, mas os grãos não são amassados, eles estão equiaxiais, redondinhos, então eles foram recristalizados, o material não está encruado, algumas segregações do material acabaram alinhando, assim como algumas inclusões não metálicas e acaba que você tem uma certa textura gerada por esse processo de conformação. Eu tenho o limite de escoamento do material, então a gente viu aquele outro 1.200 megapascal para aquele parafuso, agora eu estou vendo aqui uma tensão limite de escoamento de 260 megapascal e uma tensão limite de resistência de 474 megapascal com um alongamento percentual de 31 e uma redução de área de 59%. Então a gente vê que aquele parafuso tinha a mesma redução de área. Interessante pensar nisso. E essa chapa foi qualificada de acordo com a STM a 515 grau 65 e ela foi utilizada em um espelho de uma caldeira ela foi adquirida para ser o espelho da caldeira e de novo então eu tenho sempre isso eu tenho um NL um número do NL quando ele foi publicado eu tenho um título que procura dizer alguma coisa ao carbono espelho caldeira e eu tenho aqui aquelas quatro de novo aquelas quatro características o material o produto a aplicação e a condição eu ainda não falei para vocês da condição eu vou falar agora embaixo da fotografia dessa imagem eu tenho de novo o meu método de captura que nesse caso foi uma microscopia ótica e com ataque de metal e eu tenho o que está em detalhe nessa foto que é a minha estrutura ferrita e ferrita então eu tenho aqui de novo clicando lá no título a gente volta para e eu tenho então os materiais nas ligas ferrosas eu poderia por exemplo ter um aço baixa lica em vez de um aço carbono aí eu teria carbono manganês cromolibdênio de alta resistência temperado e revenido quentia temperado e revenido tratamento termomecânico microligado nos aços de alta liga eu tenho os diferentes tipos de aços inoxidáveis aqui e essas são as ligas ferrosas eu posso ter as ligas não ferrosas ligas de alumínio eu tenho alguns tipos de liga de alumínio de cobre de níquel titânio e eu tenho aqui as combinações aço carbono com aço inox aço baixa liga com liga de níquel então eu quero que combinação é essa por exemplo tubos cladiados e eu tenho tubo cladiado sem costura tubo cladiado com costura e eu vejo que o cladding é de liga de níquel e o material base é de aço baixa liga então essas aqui seriam as combinações voltando para home eu tenho os produtos que tipo de produtos eu tenho produtos acabados eu tenho e os produtos acabados é um parafuso uma porca um corpo um case um produto que é revestido eu tenho um elo de corrente eu tenho um drill pipe eu tenho um fixador eu tenho um flange então eu tenho vários tipos de produtos acabados aqui se eu quiser procurar eu tenho importante dizer para vocês o seguinte a gente quando a gente vai fazendo o upload de imagens e tudo se não existir um produto a gente a gente vai e cadastra o produto então todos os produtos que a gente tem aqui são produtos que estão cadastrados então eu tenho imagens daqueles produtos todos aí eu tenho raw material que é a matéria prima porque eu posso ter um produto acabado mas eu posso ter uma matéria prima na matéria prima eu tenho lá forjados chapas fundidos arames tubos peças soldadas então eu tenho vários tipos de matérias primas ainda que não foram processadas ainda mas que eu eu tenho aqui algumas características e eu criei também essa classificação aí de juntas soldadas justamente porque essa área de solda é uma área muito interessante e a gente tem muitas microestruturas diferentes então eu criei essa área de juntas soldadas e tem lá os cladiados soldas de fabricação soldas de campo soldas feitas como uma remanufatura eu tenho reparos eu tenho também peças de teste de qualificação aqui eu tenho a aplicação então várias aplicações diferentes e eu tenho aqui a minha condição é importante entender que cada case ele tem qual é o material ele tem qual é o produto ele tem qual é a aplicação e a condição o que é a condição a condição se a gente observar aqui a condição é é um material que sofreu um dano se eu tiver um material que sofreu dano qual é o tipo de dano é fratura frágil é corrosão é uma fratura dútil é um defeito de fabricação sofreu fadiga alta temperatura hidrogênio o que aconteceu se eu tiver falando de corrosão observa eu ainda tenho vários tipos de corrosão eu tenho um brittle behavior aqui esse brittle behavior que é uma uma fratura frágil eu posso ter uma fratura frágil não associada com corrosão mas eu posso ter uma fratura frágil associada com corrosão se eu entrar aqui eu vou ver todos os cases aonde de alguma forma por conta de um processo corrosivo gerando H2S gerando hidrogênio eu acabo tendo uma fratura frágil então eu cadastrei lá aonde em corrosão fratura frágil então essas condições aqui que a gente enxerga de danos e tudo eu posso ter fadiga em fadiga eu posso ter uma fadiga mecânica eu posso ter uma fadiga térmica eu tenho uma fadiga induzida por vibração eu posso ter danos de alta temperatura eu posso ter fluência a uma microstrutura evoluindo eu posso ter uma carbonitação do material então eu vou eu vou colocando aqui diferentes tipos de condições do material com danos e sem danos e os materiais com danos eu ainda classifico os danos nos diferentes mecanismos de falha eu tenho também o material sound isso é o que? ah eu quero ver como é que é um thermospray no material aí eu posso lá ver o que um um corte causa no material a gente está até esperando aí várias doações de cortes cortes com água cortes com plasma cortes com oxicorte cortes com serra cortes o que que causa no material? será que tem alterações no material? então a ideia desse dessa classificação do material sound é mostrar diferentes características de processos de fabricação aonde a gente consegue captar alterações ou captar captar estruturas do material mostrando um material que ele não está com falha ele é um material sound tratamentos de superfície os tratamentos de superfície eu posso ter uma sementação eu posso ter um material niquelado eu posso ter um material com têmpera superficial então eu tenho vários tipos de características ligadas com material na condição sound eu posso ter um material que ele foi simplesmente retirado de serviço eu criei essa classificação porque tinha algumas condições onde tinham características interessantes do material mas ele não tinha sofrido falha e nem era um material novo o material removido de serviço fala muito é um material que não falhou foi retirado de serviço e não falhou e eu coloquei também esse WPS WPS é o Welding Procedure Specification então foram doações que a gente teve de corpos de prova que foram testados para qualificar procedimentos de soldagem e eles tanto eu tenho alguns que foram testados e foram qualificados como eu tenho aqueles que foram testados e não foram qualificados então eu tenho essas quatro categorias básicas de procura e eu tenho duas categorias que estão mais ligadas realmente com o pessoal de laboratório então eu tenho os métodos de captura então eu tenho aqui eu posso eu tenho capturas que eu fiz do aspecto do material antes de fazer análise eu tenho aspectos por ensaios não destrutivos então eu posso abrir aqui por exemplo e eu quero ver todas as fotos que eu tenho de aspectos de ensaios não destrutivos então eu vejo lá eu vejo principalmente LP partícula que geram morfologias de trincas ou de defeitos que são interessantes da gente enxergar também tem até o próprio aspecto visual aqui também está dentro de métodos de captura e aqui aspectos por ensaios não destrutivos eu também tenho o que a gente vê nas macrografias eu tenho microscopia ótica eu tenho técnicas com réplica é óbvio que quando eu faço uma réplica eu não tenho a composição química porque a réplica posso no local até fazer um PMI mas essas doações que a gente teve aqui foram de réplicas onde a gente tem a dureza e a réplica do material a gente não tem a composição química são raros os cases onde a gente não coloca a composição química a gente evita não colocar a composição química a gente procura classificar o material e dar a composição química real porque isso é alguma coisa a mais que a gente tem eu tenho aqui a microscopia eletrônica de varredura então eu quero ver peças com microscopia eletrônica dentro de microscopia eletrônica eu tenho fractografias eu tenho superfícies então eu tenho um aspecto que eu capturei de superfícies do material então superfícies corroídas superfícies com desgaste óbvio que na superfície eu estou sempre preocupada com algum dano então você se você observar aqui você vai ver corrosão preferencial você vai ver muito de mic que é o microbiológico e vários aspectos que a gente vê a corrosão fadiga que a gente vê no material então são também condições em microscopia eletrônica no caso aqui de varredura então esses são os métodos de captura que eu tenho os diferentes métodos de captura e eu tenho também o meu detail focus o método de captura não está ligado com o case está ligado com a foto então cada foto ela recebe uma identificação da forma como foi capturada e uma classificação do que tem dentro da foto que é o que me dá o foco que é o que me chama atenção então eu posso ver aqui por exemplo no detail focus eu tenho aqui a microestrutura eu quero ver por exemplo uma baineta como é que é uma baineta aí eu venho aqui dois cliques aqui e aí vai me mostrar as microestruturas bainíticas que eu tenho no material então eu aperto o view aqui e eu vou ver olha eu tenho um 4130 forjado e aí eu vou ver aqui embaixo que por exemplo a microestrutura dele é a microestrutura do metal base de 4130 é uma microestrutura bainítica típica do material normalizado e revenido por exemplo né então eu consegui né esse é o ml 102 foi postado em maio de 2018 então aqui as minhas quatro categorias de material produto aplicação e condição e aqui eu tenho as minhas duas categorias ligadas com o método de captura e ligadas com o que está em foco o detalhe que está em foco na fotografia como isso aqui é uma junta soldada e se a gente observar aqui eu tenho muitas muitas diferentes regiões eu acabo tendo também muitas propriedades diferentes então eu tenho as propriedades do material de base eu tenho a propriedade do material de base após um post-wild heat treatment que é um tratamento térmico de alívio de tensões eu tenho a propriedade na zona termicamente afetada do overlay eu tenho na zona termicamente afetada da solda de topo então você vê assim diferentes durezas diferentes estruturas e aqui a historinha um tubo normalizado e revenido de aço baixa liga de 4130 modificado apresentando uma junta soldada de topo em um material que é full cladding e o cladding dele é de inconell 625 no diâmetro interno e aqui está mostrando as diferentes condições tanto para o material aliviado uma vez como o material que foi aliviado mais de uma vez então aqui eu tenho um material que é 4130 ele foi soldado de topo e ele depois ele recebeu esse esse cladding em duas camadas você vê que o cladding está sobre a solda isso significa que essa solda de união ela foi feita antes da soldagem do cladding aqui então revendo aqui na home o que eu tenho eu tenho as minhas quatro categorias de busca dos cases e eu tenho duas categorias de busca que estão ligadas com o pessoal que trabalha com laboratórios tanto nos métodos de captura como o que está em foco posso chamar com uma palavra uma keyword esperamos que esse banco de dados ele vá crescendo crescendo até que a gente tenha todas as palavras chaves possíveis ali por enquanto ainda são poucas mas já são mais de duas mil fotos e mais de 150 cases aqui temos a nossa vitrine com o que a gente acha que é interessante vocês darem uma olhadinha e temos aqui os cases mais recentes que a gente publicou então esse é o nosso site se vocês também quiserem dar uma olhadinha aqui no contents o contents ele mostra os cases que foram publicados até hoje e pelo título então se você quiser fazer uma busca pelo título já vendo o que tem então a gente tem lá foram 154 cases até agora aí brittle fracture of a valve stem eu quero ver esse aqui tem o número de imagens que tem eu quero ver eu tenho aqui cold cracks no tubo API 5CT L80 poxa cold cracks trincas a frio vamos abrir esse aqui para ver então você clica em cima dele e ele abre e aí você vai abrir e você vai ver então teve uma trinca aqui a gente está vendo uma macrografia de novo eu sempre tenho material a composição química como aqui eu tenho uma solda então eu tenho e nesse caso aqui era um tubo soldado numa chapa então eu tenho uma composição química da chapa e a composição química do tubo por exemplo e aí está mostrando lá o que aconteceu diferentes características diferentes microestruturas tem um MEV aqui mostrando também e a gente vê que o material sofreu um trincamento a frio aqui e vamos ler o que aconteceu aqui o tubo L80 foi soldado em um aço de baixo carbono low carbon steel adotando um procedimento de soldagem qualificado para uma peça estrutural que não era adequado para esse aço de alta temperabilidade então o L80 aqui ele é um aço que tem que ter 80 KS de escoamento e a gente vê que ele é um material que tinha 0.43 de carbono ele é um material um aço de médio carbono e esse tubo L80 ele foi soldado usando um procedimento qualificado para uma parte estrutural que não era adequado porque esse material tem uma temperabilidade alta então ele deveria ter sofrido um pré-aquecimento mas pelo visto ele não sofreu o pré-aquecimento a estrutura da chapa é bainítica e a do tubo é martensítica e o que acontece é que esse material ele sofreu no material na soldagem na interface da solda com o tubo que é o de alto carbono você vê que aqui a ZTA dele está muito escura essa ZTA está escura e a dureza olha a dureza a dureza na ZTA do tubo deu 600 L então você vê o material com 0.4 de carbono provavelmente foi soldado sem pré-aquecimento 600 Vickers só podia mesmo dar trinca fria então esse é o ML52 que foi publicado em abril de 2017 bom assim como esse são 154 cases até hoje bom eu queria agradecer aí essa toda a atenção de vocês e queria convidar vocês para para entrar no nosso canal do YouTube nós temos o Instagram também nós temos vários workshops que estão sendo transmitidos ao vivo fica aí com a gente nós estamos querendo disseminar bastante aí a engenharia de materiais e a gente procura fazer um trabalho interessante que possa realmente contribuir para todos os jovens e também para os não tão jovens assim que são as pessoas que como nós são apaixonadas pela engenharia de materiais obrigada tchau tchau